É importante entender que a religião era responsável pelo desempenho da arte egípcia. Os egípcios eram norteados pela religiosidade, pela crença em deuses e pela vida após a morte. Eles se importavam muito mais com a vida após a morte do que essa vida terrena, a vida na terra no caso. Eles também se preocupavam muito em garantir conforto na vida após a morte, principalmente para os seus soberanos, que eram os faraóis e os sacerdotes. As obras de arte eram realizadas com o intuito de render glórias ao espírito humano após a morte. A arte também foi um canal de demonstração do poder político dos faraóis, exaltando suas conquistas. Retratadas em hieroglifos, que também assumiam funções de elementos de decorações arquitetônicas, sendo esculpidos nas colunas e fachadas dos templos, a fim de eternizar tais feitos. A obsessão pela imortalidade fez com que a arte egípcia produzisse técnicas artísticas e padrões estéticos por cerca de 3 mil anos. Essa permanência levou ao desenvolvimento da matemática, da literatura e das ciências médicas, sendo também fundamentais para compreender a grandiosidade dessa civilização. A religiosidade do povo egípcio movia e alimentou a construção de monumentais obras arquitetônicas. As mais significativas e emblemáticas são os templos, que eram edifícios usados para a realização de cultos oficiais e exaltar os faraóis e seus túmulos, nomeados pelos egípcios, com moradas eternas, que se apresentam em três categorias divididas. Essas três categorias são a pirâmide, que era designada ao faraó, o mastaba, túmulo em formato de trapezoide, que abrigava os representantes da nobreza e sacerdotes, e o pig e pogeu, também designado a pessoas comuns. Em suas moradas, o indivíduo passava a desfrutar de sua existência eterna, para a qual havia se preparado durante a vida. As obras arquitetônicas mais famosas são as pirâmides do deserto de Gizé, que foram erguidas por importantes faraóis do antigo império, que são o Kelpis, Kéfren e Miquerinos. As bases das pirâmides tinham formato quadrangular, e elas eram construídas com enormes pedras, que pesavam 20 toneladas, e que tinham 10 metros de altura por 10 metros de largura. Sua entrada dianteira aponta para a estrela polar, que concentra sua força sobre a múmia de faraó, disposta em uma câmara guardada com seus pertences, em caminhos e túneis que formam um verdadeiro labirinto. Próximo a essas três pirâmides, localiza-se a esfinge, concebida como o corpo de leão, que representa a força, e a cabeça humana, que representa a sabedoria. Uma possível representação da face do faraó Kéfren. Sua criação tinha como objetivo afastar possíveis maus espíritos dos válidos reis, e em especial das pirâmides reais. Karnak e Luxor são os templos mais significativos. Ambos são dedicados ao deus Amon, construído de um novo império, período de apoio do poder e da cultura egípcia. Como aspecto artístico mais importante, destaca-se um novo tipo de coluna decorada. Com motivos da natureza local. Como aspecto artístico mais importante, destaca-se um novo tipo de coluna decorada. Com motivos da natureza local. Como a flor de lótus, a flor de papiro e da palmeira. Antes dela, as colunas construídas não possuíam base. Tinham estruturas simples, apresentando pouco trabalho no capítulo. O responsável pela classificação das colunas, que assumem os formatos da vegetação típica da região. Como características gerais da arquitetura egípcia, temos a conservação. A pintura também foi a principal responsável pelo desenvolvimento da escrita, A partir da evolução dos desenhos. Adquirindo forma pictográfica, variando conforme seu grau de complexidade. Hierográfica, era considerada uma escrita sagrada. Hierática, era uma escrita mais simples, mas também era utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes. Demótico, era uma escrita popular. A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética e mesmo a filosofia da civilização. O povo grego, na antiguidade, um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. A arte grega passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas fases históricas influenciou a elaboração das obras. Os gregos se destacaram especialmente na arquitetura, na pintura e na escultura. Algumas características são a simetria, a perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário, e valorização do ser humano. As pinturas e esculturas eram concebidas assim a serem belas e assim perfeitas, de acordo com o princípio da filosofia grega. Esta talvez seja a principal característica da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até nos nossos dias. As artes ainda foram influenciadas pelas próprias civilizações, nas quais a Grécia se relacionava. Afinal, a Magna Grécia compreendeu processões na costa da Turquia, macedônica e sul da Itália. Hoje eu vou falar um pouco sobre a pintura grega. A arte da pintura era desenvolvida em cerâmica, mas também em paredes de grandes construções. Nos vasos nem sempre eram as peças de decorações. Eles eram utilizados no trabalho do dia a dia para guardar vinho e azeite. Bom, as pinturas mostravam a harmonia e também rigor nos detalhes, sempre com respeito às cores. Seguiam-se os padrões, como nas figuras negras, o fundo era vermelho, ou nas figuras vermelhas e douradas sobre o fundo negro ou fundo branco. Os principais pintores foram Clíntians, Hezaquias e Sócrates. Isso foi um pouco sobre a pintura grega. Arquitetura grega. Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Igualmente, as praças eram importantes dentro da polis grega, pois eram um local de encontro e de passagem para seus habitantes. Essa arte se manifesta principalmente nas esculturas dos deuses e dos atletas, cuja perfeição do corpo fazem com que os gregos se tornem excepcionais nesse tipo de manifestação artística. No começo, as esculturas eram esculpidas no mármore e simétricas para dar-lhes equilíbrio. Porém, depois elas eram esculpidas no bronze, para que as esculturas ficassem mais leves e que não teriam risco de se quebrar. E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre o teatro grego. O teatro teve início com as festas em honra aos deuses, mais precisamente com o culto a Dionísio. Os atores contavam sobre as cenas e explicavam um pouco dos detalhes da trama. A tragédia grega constitui uma das maiores heranças artísticas desse povo e são ensinadas até os dias atuais, que são famosas, né? O desenvolvimento artístico do teatro está inteiramente ligado à arquitetura dos anfiteatros gregos. Aproveitem o máximo de acústica para que todos possam ouvir o texto. Mais tarde, o teatro passou a retratar o cotidiano cada vez melhor, que depois eles inventaram um negócio chamado comédia, que ficou até mais engraçado como eles se retratavam o cotidiano daquelas pessoas. Frequentemente ouvimos falar sobre a arte grega romana e isso ocorre, pois a arte grega influenciou a arte romana. Os romanos tentaram imitar a arte grega porque ficaram impressionados com ela por ocasião do domínio da Grécia. A arte grega, por sua vez, também sofreu a ação da arte romana. Uma prova disso é o uso de arcos em detrimento das colunas na construção de templos e palácios. Ainda que seja difícil reunir as diversas características que marcam a arte mesopotâmica, vista a infinidade de povos e culturas que se desenvolvem na região. No geral, a arte mesopotâmica reflete a história, a política e a religião, onde há as forças da natureza e as diversas conquistas do seu povo. Os principais materiais utilizados para a produção de arte na mesopotâmia eram a gila, a terracota, a cerâmica, cobre, bronze, basalto, junco, o mafie e ainda diversas pedras preciosas. A arquitetura mesopotâmica foi a mais desenvolvida das artes desse período, sendo marcada pela grandiosidade das formas. A escultura e a pintura possuíam a mesma finalidade decorativa, ou seja, elas foram produzidas para decorar os espaços da arquitetura. Pintura mesopotâmica Grandes muros, murais, artigos utilitários e de adorno foram desenvolvidos pelos mesopotâmicos. Muitas pinturas eram produzidas para adornar os templos e palácios como os murais. Utilizavam diversas cores, com maior incidência do preto, branco, vermelho e amarelo, e mosaicos para retratar, sobretudo, cenas cotidianas de guerra, rituais, cerimônias, deuses e também a história desses povos. As construções arquitetônicas foram marcadas pela sua grandiosidade, nas quais podemos incluir os arcos, as pinturas murais e as esculturas, principalmente encontradas em templos e palácios. Os principais materiais utilizados para erguer essas construções eram a argila e também o tijolo queimado e cozido ao sol. Nós podemos citar como uma escultura mesopotâmica a Rainha da Noite, que era uma antiga deusa da Mesopotâmia. Muitas esculturas tinham como objetivo de ornar grandes espaços arquitetônicos, tal quais as pinturas tinham que seguir padrões naturalistas e realistas, tinham como principal característica a ausência de movimento, constituindo assim esculturas rígidas e estáticas. Ainda que algumas esculturas foram feitas em pedras, a maioria era feita em argila, nas quais retratavam seres humanos, mitológicos, deuses e animais. Os mesopotâmicos se destacaram também na literatura, com a criação de poemas e narrativas épocas, como a hipopéia de Gilgamesh, inspirador da descrição do dilúvio em Acádio. Eu vou falar sobre o período helenístico, ou helenismo, que foi uma época da história compreendida entre o século III e II a.C., no qual os gregos estiveram sobre o domínio do Império Macedônico. Foi tão grande a influência grega que, após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios anteriores, por eles dominados. Sobre a cultura helenística, são elementos gregos que acabaram se fodindo com as esculturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo, e a cultura grega é mesclada de elementos orientais, que deu origem à cultura helenística. Uma referência ao nome como os gregos chamavam a si mesmo, helenos. Os helenos desenvolveram a pintura e a escultura, onde retratavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Sobre a arte na cultura helenística, o helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo violência e dor, componentes constantes dos novos tempos de guerra. A cultura helenística substituiu a concepção clássica, de que o homem é a medida de todas as coisas, pelo monumentalismo, pessimismo, negativismo e relativismo. Os principais centros de difusão de valores helenísticos é a cultura helenística. Foram Alexandria, Egito, pegamos Ásia Menor e a ilha de Rhodes, do Maia e Guil.